Eu estava aqui nesse finzinho de domingo, é gente, porque esse vídeo está indo para vocês numa terça, mas eu estou gravando isso num domingo, e eu estava pensando, porque eu vi uma pergunta de uma menina no meu Insta, e eu falei para ela, olha, o que você precisa fazer agora é sumir do mapa, ele tem que perder totalmente o controle sobre você, ele não tem que saber nem seu paradeiro, o que você anda fazendo, com quem você anda fazendo alguma coisa, nada, você tem que sumir mesmo, desaparecer. Aí ela falou assim, ah, mas e se eu sumir, eu tenho medo que ele me esqueça. E esse medo é o maior medo da mulherada. Por quê? Porque a nossa cabeça, gente, funciona diferente da cabeça dos homens. O homem, ele descobre que ele gosta de uma mulher na falta dela, e não na presença. Por quê? Enquanto você está ali tentando retomar o relacionamento, tentando falar com ele, indo atrás, implorando, fazendo aquele joguinho miserável que você faz, você apenas reforça o posicionamento dele. Ou seja, se ele terminou a relação com você, o namoro, o casamento com você, e você fica indo atrás, na verdade, você está mostrando para ele o quanto você não se dá valor, o quanto você não é importante, e a tua figura naquele estado que você fica é péssimo para a tua imagem. Então, isso acaba reforçando a ideia dele de que terminar a relação é o melhor. Agora, quando você some, desaparece por completo, e de repente ele vê uma outra pessoa, uma outra você, o que eu quero dizer, que não foi mais atrás, que sumiu, que, segundo aquilo que ele conhecia, já era para você ter telefonado, ter mandado uma mensagem, ter implorado, ter pedido para conversar, qualquer coisa. E, de repente, você sumiu e você adotou outra postura, isso faz com que ele levante a leve e fale, peraí, mas já era para ela ter vindo atrás, né? Já era para ela ter mandado uma mensagem? Sumiu assim por quê? O que está acontecendo? O que tem por trás disso? Será que ela conheceu alguém para ter sumido e mudado de ideia assim tão rápido? Vocês estão entendendo a cabeça do homem? Aí é nessa hora que ele começa a pensar na relação, pensar em você, pensar nos momentos bons, e os momentos ruins, as brigas, as cobranças, começam a ficar meio adormecidas. Mas homens, gente, eles não são tão rápidos assim. A gente quer resolver tudo em uma hora, a gente quer resolver tudo. Numa conversa, para a gente, em um dia nós resolvemos a nossa vida. Homem não é assim. Eles demoram mais tempo, sabe? Até para se tocar de alguma coisa. Então, às vezes, você vai sumir e você fala, pô, faz uma semana que eu sumi, faz dez dias que eu sumi até agora e não se tocou. É normal. Porque o homem, ele primeiro, quando ele está trabalhando, ele está trabalhando. Quando ele está surfando, ele está surfando. Quando ele está bebendo cerveja com os amigos, ele está bebendo cerveja com os amigos. Ele não está lá e está pensando em outra coisa. A gente tem essa capacidade. A gente tem a capacidade de trabalhar, de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, inclusive na questão. Homem não é assim. Então, você precisa ter um pouquinho de paciência. Então, mulherada, quem está aqui, quem terminou o relacionamento e está com medo de dar aquela sumida do mapa para o cara se perguntar onde é que ela está e com quem que ela está, não tenha esse medo. Esse medo é infundado e é justamente na sua falta que ele vai descobrir o quanto você é importante e o quanto você é valiosa. Tá bom? Medo? Nunca mais. Um beijo para você. Medo? 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 Obrigado.